Seu nome é com a minha voz, é brilho e elefante, se você gostar de glória e se não gostar de glória, ao mesmo tempo, é com a minha voz, seu canto, é com a minha voz, sua glória, ao mesmo tempo, é com a minha voz, sua glória, 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 sua Eu sou toda a coluna 78 Essa é a coluna Eu sou toda a coluna A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixe-me fazer alguma pergunta E quem de você é deus amarras O amor é deus amarras O amor é deus amarras Cheio de coroa Eu vou lá pra teomar Ele me encanta E você vai Eu vou lá pra teomar Glória, glória E Deus da glória Eu vou lá pra teomar Eu vou lá pra teomar Eu vou lá pra teomar Obrigado Amém. Amém. Amém.